Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Francis Cândido, eu sou advogado interior paulista na cidade de São José do Rio Preto. Sou pós-graduado em Direito Administrativo e cursando pós-graduação em Direito Público. Fiz o curso com a Viana Consultores e adorei o curso. O curso realmente é muito bom, muito didático. A linguagem do curso é muito tranquila, não precisa ser advogado para entender o conteúdo. Eu posso dizer que eu aprendi mais no curso da Viana do que em uma pós-graduação em grandes faculdades. Tá bom? Realmente o custo-benefício é muito bacana, é um valor que dá para investir porque vale a pena. As aulas da doutora Flávia são fantásticas, ela conhece muito, sabe muito do que está falando e passa muita tranquilidade e de um jeito muito fácil, de muita fácil compreensão, tudo o que ela fala, tudo o que ela passa. Gostei muito também dos mapas mentais, dos fluxogramas passado no curso, que faz a gente entender, mas também ter um rascunho ali para quando nós precisarmos desse conteúdo é de fácil localização, de fácil acesso no momento da prática. Tá bom? Obrigado a todos, um abraço.